E a receita de hoje é lanche de frigideira. Olá, olá, meus queridos amigos do YouTube. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Sejam bem-vindos ao meu canal Delícias da Lídia. Você já comeu algo assim? Olha só o que nós vamos precisar. 500 gramas de mandioca cozida, bem molinha, bem macia. Uma colher de manteiga e vamos precisar também de carne moída para o recheio. Mais ou menos 200 gramas. Não precisa ser muita. Bem cozidinha, bem gostosa, refogadinha. E 200 gramas de queijo mozzarela ralado. Assim, um ralo bem grosso. Fica uma delícia. E para começar, então, nós precisamos amassar a mandioca com um garfo mesmo. Bem prático, sem muita frescura. Olha só, assim. Olha só, eu já terminei de amassar. Amassei tudo muito bem. Agora eu vou transferir para uma bacia. Se você preferir, você pode amassar a mandioca quente, que ela amassa com mais facilidade. E agora, então, vamos colocar a manteiga e amassar. Eu vou amassar com a mão, que é melhor. E aí me conta nos comentários o que você prefere. Você prefere comer coisas doces, coisas salgadas. Você gosta de mandioca. Olha só como está ficando. Tem que ficar bem amassadinho. Olha só como ficou bem amassadinho. Agora, nós vamos forar a frigideira. Não precisa nem untar, porque essa é antiaderente. Então, não precisa nem colocar a gordura. E mesmo porque tem a manteiga na massa. Então, vamos mostrar para você como ficou a massa. Olha só. Se você quiser, essa massa pode fazer coxinha também. Com recheio de queijo ou de frango. Como você quiser. Vamos colocando na frigideira, assim. Aos poucos. Forrar toda a minha frigideira. E aí aproveita, se inscreve no canal. Já deixa seu like. E aí sobe dos ladinhos também, para o molho não sair fora. E vamos colocar a mão na massa, que é uma terapia muito boa fazer comida. É muito gratificante. Você se sente bem. Eu adoro cozinhar. E me conta aqui nos comentários se você também gosta. Eu vou adorar saber disso. Olha só. Eu já coloquei o meu recheio. Coloquei a carne moída e o queijo. E agora, então, eu vou vir com mais uma camada de... De mandioca. Desse nosso creminho. Desse nosso purê. Vamos colocar, vamos emendando assim. Até tampar todo ele. E aí, me conta se você já fez essa receita. Eu vou adorar saber. E como você fez? Se é fácil? Se você achou difícil? Me conta nos comentários. E se ficou bom. Porque eu acho que fica uma delícia. Eu adoro essa receita. Agora, vamos vir com a colher e vamos alisar bem. Fechar bem todos os buraquinhos que ficaram, né? Todas as emendas. Assim. E agora, vamos levar ao fogo para assar. Olha só. Agora, estamos com o nosso prato preferido no fogo. Agora, eu vou tampar. E com o fogo bem baixinho, eu vou deixar cozinhar por mais ou menos 10 minutos. Aí, depois eu viro ele do outro lado, para tostar, para ficar bem tostadinho. Fica maravilhoso. Então, vamos ver como está ficando. Você já está cozinhando bem ao redor. Olha, ainda não está crocante. Então, eu quero isso bem crocante. Então, vamos deixar mais um pouco. Vamos deixar mais um pouquinho. Agora, a nossa torta já está pronta do outro lado. Vamos virar. Vou tirar ela no prato. para colocar de volta. Assim. Olha só. Ai, que maravilha. Bem tostadinha. Nossa, que delícia. Vai ser muito bom. Agora, vamos deixar assar do outro lado, para ficar bem crocante também. Quero essa torta bem crocante, que é muito boa. Uma delícia. E agora, eu quero essa torta mais deliciosa ainda. Então, eu vou colocar queijo ralado em cima. Para ficar muito saboroso. Para ficar muito crocante. Para ficar deliciosa. Experimenta você também. Se você não gosta de queijo. Você pode colocar. Fazer um refogado com legumes. E você pode fazer com legumes. Aí, só vou deixar. Derreter um pouquinho o queijo. E a nossa torta já está pronta. E aproveita. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Deixa seu comentário. Que eu vou adorar responder para você. Tá bom? E se você é vegetariano. Você pode fazer o recheio com queijo. Com ricota. Você pode fazer com cogumelo. Com palmito refogado. Também fica muito gostoso. Então, tem várias maneiras de fazer uma torta de mandioca sem farinha. Muito gostosa. Aqui está o nosso prato de hoje. Olhem como ficou lindo. Como ficou macio, cremoso. Olha só. Uma delícia. Olha só. Top das galáxias. Então, a nossa receitinha de hoje já está pronta. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Ativasse o sininho. Que assim que a gente publicar mais receitas, o YouTube já já avisa você. E aí, você pode nos acompanhar. Olha só. Hum, muito bom. Ficou muito cremoso. Bastante queijo. Uma delícia. Então, eu quero agradecer a sua presença. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí